Shopping Nilópolis Square, hoje você sabe, dia 8 de março, dia internacional da mulher. E falando em mulher, falando em empoderamento, falando de mulher de garra, de fibra, essa aqui dispensa qualquer apresentação. Viviane, aqui do Shopping Nilópolis Square. Tudo bem, Vivi? Tudo ótimo. Estamos preparando várias homenagens para as mulheres. Hoje, no dia 8, nós vamos fazer uma palestra, né, com a empreendedora também, muito conhecida aqui do município, Enivarela. Pra quem não conhece, é artista plástica, tem um projeto belíssimo, né, com crianças. E nós estamos também fazendo várias ações sociais, as inscrições. É um quilo de alimento não pericível para o Hospital Mário Cruz. Pra doação do Hospital do Câncer e também ajudar pessoas. Vivi, é bem extenso. Começa hoje, dia 8, amanhã também tem atividade, tem oficina. Dia 10, dia 11, termina, não é isso? Isso, termina. A parceria desse ano é com a Casa da Mulher, Nilopolitana, Prefeitura de Nilópolis, também com o Espaço Zen e Liana Flores. Liana Flores trouxe a nossa exposição, que vocês vão estar vendo aí, de belas flores gigantes, com exposição de artesanato também. E cada dia tem uma oficina diferente. Bacana. Então é só você acessar nosso Instagram, nosso site e buscar as informações. Hoje temos palestra, a linha do tempo das mulheres que contam e encantam Enivarela e Rosângela Antunes. Amanhã. Oficina de maquiagem, trança e corte de cabelo. Casa da Mulher Nilopolitana, não é isso? Tem também oficina. Oficina de rosa, oficina de manicure. E no dia 10 nós temos oficina de biscuit, reciclagem. E no dia 11, para terminar, oficina de fuchico e crochê e também oficina de brinco. É, é isso, gente. É o Shopping Nilópolis Square, homenageando aquela que está no coração de todos nós, né? A mulher, aquela que nos dá a vida e que nos ensina a amar o mundo. Isso mesmo. Mulheres empreendedoras aqui no Nilópolis Square. É isso. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Obrigado.